Eu não precisaria estar me doxando aqui, eu tô arriscando a minha vida, eu tô arriscando ser sequestrado, morto, a minha família morrer pra salvar a sua família, você que tá me ouvindo aí, eu tô me arriscando, eu provavelmente vou ter uma morte violenta em decorrência disso, de agora, do que eu tô fazendo aqui, que eu já fiz várias vezes, pra que você seja salvo. Isso não significa que eu sou santo, mas que eu tô sendo voluntário pra ser mártir, como por exemplo São Antônio de Lisboa, com 17 anos ele queria ser mártir lá em Marrocos, não é isso? Eu estou me colocando à disposição pra morrer, o que eu tô fazendo aqui é colocando a minha vida e a da minha família, certo? Em risco, pra que eu tô fazendo isso? Eu tô ganhando o que aqui? Eu não tiro um centavo com o livro, o livro de Alana, isso é do projeto de Alana, é tudo dele, eu não ganho nada, eu não vendo curso nenhum aqui, o meu interesse é apenas e somente que você salve a sua família, que você não financia aquelas pessoas que querem castrar os seus filhos, porque eles também querem castrar os meus, eu também me prejudigo a quando você financia o satanás, não é isso? Eu só quero que você se salve, quanto mais pessoas forem salvas, menos zumbi a gente vai ter pra combater, não é isso?